E assim foi deflagrada mais uma operação pelo 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. Denominada Operação Fronteira e Divisas Integradas, a ação acontece em todo o Estado. Essa é a Operação Fronteira e Divisa, então essa é a segunda realização dessa atividade. Ela é uma determinada através das secretícias públicas dos Estados que fazem divisa com o Estado do Paraná. Então Paraná, Santa Caterina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Onde vão ser feitas ações para combate aos crimes transnacionais e entre fronteiras de Estado. Combatendo ainda crime organizado, possibilidade de ocorrências de crime como o Novo Cangasso. A intenção é unir forças com os demais Estados, as Polícias Militares, Polícia Militar Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil e as demais atividades que possam trazer benefício à população de todas as fronteiras do Estado. Já está ocorrendo desde a meia-noite de hoje. Esse momento agora é só um momento de lançamento inicial para a divulgação da operação para a população, para os meios de imprensa. Mas já é ocorrendo desde a meia-noite as ações de bloqueio em vários pontos. Inclusive no Mato Grosso já tiveram apreensão, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul já tiveram apreensões. É uma união de esforço entre as polícias. Tanto que nós vamos trabalhar em união com a Polícia Militar de Santa Catarina, nas divisas de áreas que nós temos, que é o nosso caso específico aqui do sudoeste do Estado, na área do terceiro batalhão. O 21º Batalhão e a 12ª Companhia em Palmas também vão trabalhar em união com Santa Catarina, bem como eles em Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e a região norte do Estado com São Paulo e Mato Grosso. A intenção, como eu falei, é combater diversos tipos de delitos e crimes que possam ocorrer na área de fronteira entre os Estados. O comandante do batalhão ressalta que todas as equipes que compõem a região de Polícia Militar estarão atuando na operação. Nossas equipes especializadas, como Rotam, Rocam, a própria equipe de Canil, bem como das outras unidades da federação que estão participando da operação. E os policiais de rádio e patrulha de todos os municípios que estão trabalhando vão se intensificar nessas ações. Como eu falei, é a abrangência de toda a fronteira do Estado do Paraná.